O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, que vai nos falar sobre a importância desta nova central de atendimento ao turista e apoio às famílias, né Carlos, às crianças? Com certeza. Bom dia a todos. Eu queria começar salientando algumas pessoas que trabalharam aqui. Prefeito, a equipe da Secretaria de Turismo foi incansável. Ontem era oito horas da noite e eles estavam aqui dentro ainda colocando. Você sabe que quando eu passei a missão, falei, gente, precisamos inaugurar sábado. Primeira resposta que eu tive, vambora, vamos fazer. E fizeram. Então, gente, Simone, Luane, Valé, Eliane, Cláudia, Patrícia, seu Didi, seu Carlos, que não estão aqui agora. Eu acho que não estão aqui presentes. Mas, enfim, Valéria, Fátima, toda a Secretaria, muito obrigado. Para vocês, meus aplausos, parabéns. Bom, estamos funcionando a partir de hoje, então. Todos os dias, a princípio de 9 às 17, no verão, a gente vai estender um pouco o horário, a gente vai ajustando o horário de acordo ao público, tá? Com informações turísticas, junto com a cultura, com essa exposição maravilhosa. Todos os dias teremos a exposição, terão algumas oficinas. E na questão do turismo, teremos também o apoio ao morador, ao turista, né? O nosso visitante, que vai chegar aqui em Cabo Frio e vai ver essa maravilha aqui. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão perceber o que eu estou falando. Esse é a cara do turismo de Cabo Frio, com essa lindeza que está aqui dentro, essa belezura. Está maravilhoso, está acolhedor. Estaremos colocando pulseiras em todas as crianças que nos procurarem de identificação. As pulseiras já estão disponíveis, inclusive, tá? Informações turísticas, ponto de achados e perdidos, ponto de encontro, enfim. É mais um apoio à população, estamos perto da praia, perto da população, perto do maior cartão postal de Cabo Frio, que é a Praia do Forte. Então, prefeito, muito obrigado por ter cedido esse espaço para a gente. Muito obrigado por ter cedido esse espaço para a população e para o turismo. Obrigado a todos pela presença. Obrigado.